Sobre as estreias, Léo, ainda, o Pesolano já colocando toda a confiança, por exemplo, no Pablo Siles, jogou praticamente todo o jogo, todo o jogo, né, o Pablo Siles, é esse primeiro volante, é o segundo volante, vai dividir essa função ali com o Neto Moura, e o Bruno, você falou bem, já chegou, fez muito mais que o Leque fez durante a temporada, onde pode se encaixar os novos reforços também, mas para ser titular, o time de ontem é o time principal, é o time que o Pesolano, os 11 iniciais, os melhores, estavam ontem em campo? Você podia guardar essa pergunta para o final do programa, para eu poder pensar, não, eu acho que essa não é a força máxima do Cruzeiro, mas é muito difícil fazer uma avaliação sobre quem ainda não está jogando, como eu disse aqui, eu acho que o Marquinhos Cipriano vai jogar no time do Cruzeiro, jogar aberto, tem velocidade, tem um drible fácil, para fazer o que já já vinha fazendo, o Bruno Rodrigues tem capacidade de ser um segundo atacante, jogar até do outro lado, se for para jogar aberto pela direita, jogar ali junto com o Edu como um segundo atacante, acho também que vai jogar, o Pablo Siles acho muito cedo, mas já mostrou que tem confiança do treinador, né, porque chegar e jogar com essa velocidade, e não trato como um primeiro volante, como um segundo volante, o Pesolano tem usado muito meio campistas, né, o William Oliveira é o preferido do Pesolano, vinha sendo o preferido até se lesionar, porque tem uma saída de bola muito boa, e encaixou ali à frente dos três zagueiros, não sei se o Siles vem para tomar conta dessa vaga, ou para ser um segundo volante, ou para jogar apenas com dois, jogar do lado do Neto Moura, principalmente nesse momento sem o William, então o bom é que o Pesolano está ganhando opções, o Rubem Júnior, para poder mexer no Cruzeiro, para poder rodar o time do Cruzeiro, para não correr risco de perder jogador por lesão, e para elencar os jogos que ele quer nessa Série B, porque agora vai ter isso, tá, Pesolano, Comissão Técnico, vamos elencar assim, nós precisamos de, quantos, agora 18, né, 18 pontos? É, dentro dessa conta aí, 18, 6 vitórias, né? Eu não é para falar, né, quando vai subir, né, mas eu já vou adiantar uma coisa, vai ser aqui no Mineirão, vai ter que ser aqui no Mineirão, vai ter que ser, né? O Cruzeiro merece isso, é muito sofrimento nos últimos dois anos, então o Cruzeiro vai elencar, fazer um planejamento de elenco, para ver qual jogo, vai você, vai você, esse aqui segura, dá um descanso, para o quanto antes conquistar esse acesso à Série A, sim, mas sem ter que forçar ninguém, e já, ô Rubens, pensando num vestibular muito sério, que é quem pode ficar para um ano que vem para jogar a Série A, esse vestibular, ele é sério, ele não é fácil passar, não, porque o nível vai subir muito, a cobrança vai subir muito, então, boa parte desse elenco não conseguiria jogar uma Série A, então essa turma vai ter que mostrar nesse vestibular do Pesolano, mas que vai subir aqui no Mineirão, já dê um spoiler, vai. Tem que ser.